Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Esse aqui é um sofazinho que eu tenho aqui na minha sala. Eu fiz com cabeceiras, estrado de cama, algumas peças aí das camas dos meninos, né? Já tem um tempinho que eu fiz esse sofá e é o único, atualmente o único sofá que temos aqui na sala. É esse sofazinho que cabe duas pessoas, né? Aí, tem ali aquela cadeirinha que nós resgatamos do lixo, restauramos ela pra Rubi. Tem vídeo no canal mostrando, né, quando nós fizemos e colocamos ali nesse cantinho. E é a única coisa que temos pra sentar aqui na nossa sala. Porém, isso vai mudar, né? E eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, né? Espero que você goste. Vem comigo pra você acompanhar a mudança que vai ter aqui, ó. Ah, e quem não viu, vou deixar o link aí do vídeo da cadeirinha aqui na descrição pra você poder acompanhar. Olha só, pessoal. Eu ganhei um sofá. Alex, acende a luz aí pra ver se melhora aqui. Eita, não. Já tá aceso, né? Não tem jeito, não. Não melhora, não. É desse jeito aí mesmo, gente. Olha só. A minha cunhada reformou a casa dela recente, né? Aí ela comprou um sofá novo e me deu o sofá dela. Olha, ele tá bem estragado aqui, ó. Esse é o de dois lugares. Aí ele tá bem estragado aqui nessa parte. Aqui também, ó. O braço. Tá bem estragado aqui, né? Precisa de restauração? Precisa. Porém, nós vamos usar ele desse jeito, né? Porque... Olha como é que tá a sala, né? De que adianta eu restaurar o sofá se a gente não tem nem os rebocos da parede ainda, né? Então, vamos usar ele desse jeito. E aí, quando eu for... Esse daqui tá melhor. É o de três lugares. Aí precisa também, né? De restauração. Mas esse daqui não tá tão estragado quanto aquele. Mas aí, quando a gente for dar acabamento aqui na sala, aí a gente reestofa esse sofá. Eu tinha já o projeto de fazer um sofá, né? Aqui pra minha sala, um sofá de canto, né? Que ia até lá naquela janela, né? Ali, ó. A janela vai ali. Então, aí o sofá de canto, ele ia pegar ali da parede, fazer o L e virar aqui, né? E eu ia fazer de alvenaria. Mas, como eu ganhei esse sofá, vamos restaurar o que a gente tem, né? Porque sempre vale o reaproveitamento. Então, a gente vai restaurar esse sofá. Só que nós vamos além, né? Eu quero pegar o meu projeto do sofá de canto, né? Que eu ia fazer de alvenaria. E vou modernizar esse sofá aqui, transformando... Ó o gatinho. Transformando ele, né? No meu sofá de canto, né? É possível fazer isso? Bom, possível é, né? Então, a gente vai fazer. Não vai ser agora, né? Por enquanto, eu vou ver o que dá pra gente ajeitar aqui. E a gente vai usar ele desse jeito, né? Olha como eles estão bonitinhos, gente. É... Kiara, Diego e aquele caboclinho ali, a almofaza. É... Aí, a gente vai usar ele desse jeito. Ele tem duas capinhas, né? Eu vou ver como é que ele fica com as capas, né? Vou botar uma almofada aqui, ó. Nessa parte. E eu acho que eu vou botar uma espuma aqui, ó. Pra o braço dele não ficar tão duro. Né? Aí, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. E eu vou ver qual que vai ser a posição, né? Porque esse de três lugares era pra ficar ali, ó. Mas, é... Não dá o L, né? Colocar o de três lugares lá, o de dois vai passar, né? Aquela geladeira ali, as duas, elas vão sair quando a gente fizer a bancada da cozinha. Vai ficar só aquela geladeira lá, que é a que funciona, né? Essas duas aqui, a gente vai tirar, porque elas não funcionam. Eu uso elas como armário, né? E aí, vai ficar certinho ali, a sala de estar, ela vai começar ali. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu vou pôr ele aqui na posição e vamos ver como é que vai ficar, né? Esse de três lugares, se colocar ele aqui, eu acho que ele fica... Talvez ele fique muito perto aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui. É, tentar organizar da melhor forma que for possível. Olha só, eu coloquei... Coloquei a capinha, mas eu sei que essa capa não vai parar quieta aqui, né? Casa com quatro crianças, já viu, né? Ela não vai parar quieta no sofá. Eu coloquei uma espuma aqui, ó, no sofá de dois lugares. Olha só. Eu cortei um pedaço de colchão velho, né? Aqui, ó. E aí, coloquei lá. Aí, coloquei uma almofadinha e coloquei ele por cima. Olha, ficou topinho. Nem parece que tenha um rasgado. Aí, aqui no braço, eu não coloquei nada, não. Eu deixei. A capa vai tampar, né? Mas, eu vou prender essa capa no sofá. Eu tenho preguinhos ali, bem pequenininhos. Aí, eu vou bater uns preguinhos ali, ó, na parte de baixo. E ali, ó, ela tem as presilhas, né, dali e dali. Que a gente puxa, né, e coloca por baixo do encosto. Mas, eu vou virar ele aqui, vou ver se tem como eu prender mais. Porque aqui eu só coloquei assim, né? Mas, eu vou ver se tem como eu prender lá embaixo, pra ela ficar presa aqui. Aí, eu não vou tirar, né? Vou deixar, vou usar ela como se ela fosse realmente a capa do sofá, né? O tecido do sofá. Por enquanto. Porque, como eu falei pra vocês, ela tem duas, ele tem duas capinhas. Aí, eu vou colocar a outra. Vou ver se eu consigo prender ele aqui, vou colocar a outra por cima. Aí, vai ficar assim, né? É estampadinho, tipo, isso aqui é o quê? Tipo, oncinha, vaquinha, não sei. Mas, é, pelo menos ela é clarinha, né? Aquela vermelha é bem escura. É, ela é o mesmo tom das almofadinhas que eu tenho lá na minha cama. Aí, eu acho que vai ficar legal. É, assim, né? Por enquanto. A gente deixa dessa forma. É, vai ficar bem bacana. Olha aí, ó. Ficou, é, bem... Disfarçou bem, né? Os estragados. Vou ver como é que eu faço pra prender ele aqui. Baby, you give me ice and pie. You give me wind and rain. You give me some kind of butterfly. Baby, you give me ice and pie. I can't whip up my appetite. Don't leave me high and dry. I don't wanna jinx it, baby. I can't trick myself back the spine. Don't wanna overthink it, baby. I can't trick myself back the spine. I can't trick myself back the spine. Tem uma pecinta aqui que tá arrebentada, olha E eu puxei, mas ela não dá o tamanho lá pra poder emendar Então, só pra melhorar um pouco, eu vou pregar ela aqui na madeira Mas quando a gente for estofar, eu vou ter que trocar algumas dessas pecintas Eu vou ter que puxar a maioria delas, né, puxar pra ficar bem criticadinho Mas algumas eu vou ter que trocar, porque tem várias aqui que estão arrebentadas Mas fica pra depois, né, vamos fazer uma coisa bem básica aqui Pra já melhorar um pouco, né E aí Tchau 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 Olha aí como é que ficou, gente Até deu uma clareada, né Porque a capa, apesar de ser estampada, né Essa estampa de oncinha Ela é branca, né Ela tem fundo branco, então clareou bem o ambiente Aí essa outra capinha Que ele tem, ó Ela tem até uns bolsinhos aqui, ó Pra colocar o controle, né Ela é dupla face, ó Ela tem esse lado aqui, que pode usar E esse lado mais claro E aí, como eu gosto, né Tudo bem mais clarinho Eu coloquei esse lado mais claro, né Mas é bom quando a gente quiser mudar, né Você vira ali a capinha e ele já muda a aparência As almofadas, essas daqui São aquelas que me acompanham aí Lembra que eu achei Quatro almofadas, né No lixo, tava uma dentro da outra, né Eu achei uma, mas aí Quando eu fui lavar, fui tirando Eram quatro capinhas E dentro das quatro capinhas Eu tinha duas almofadas Que eram essas, ó Essas daqui Que eu uso lá na minha cama Ela é igualzinha, ó Ela é bem parecida, né Não é igualzinha Até o tecido é bem semelhante É igualzinha ao tecido original do sofá, né Mas, como eu vou usar aqui O sofá com essa capa Eu não vou usar as almofadinhas Mas elas até são bem parecidas realmente Então, quando eu encontrei Encontrei essas duas almofadas Dentro das quatro capinhas E aí eu fiz o enchimento das capinhas E eu usei elas lá no meu Em cima do baú Quando nós fizemos a nossa cama Mas, depois eu tirei Porque sempre tinha que ficar arrumando ela Toda vez que ia levantar a tampa do baú Tinha que ficar tirando E aí eu acabei tirando elas de lá Pra não ter que ficar, né Arrumando toda vez E aí coloquei aqui, ó Aí elas acabam, né Também pelo tom de cor, né Elas combinam tanto com o sofá Quanto com a capa, né Então eu vou deixar elas aqui Como as almofadas decorativas Aqui do sofá Eu até tenho Um cobertor Que eu poderia usar Aqui no meio, ó Pra fazer Usar ele aqui como um tapete, né Aqui na Pra demarcar, né O espaço da sala Eu tenho dois ali Que eu pretendo até cortar eles Pra fazer tapete Porque eu acho que com cobertor Dá um tapete legal E fica bem mais leve Pra poder lavar Mas Eu até poderia colocar aqui Mas é uma coisa que Se eu colocar Eu vou ter que ficar o tempo todo Arrumando Porque Os meninos bagunçam E eles não arrumam Então Eu vou ter que ficar o tempo todo Arrumando Então eu prefiro nem colocar Porque já facilita a vida Se eu deixar assim Né O puff Pra gente puxar, né Senta lá Puxa o puff Coloca os pés em cima Né Já fica bem Confortável Essas capinhas Essa de cima Vou ter o trabalho De ficar arrumando Elas sempre Porque, né Os meninos só bagunça Eu vou ter que Tá sempre arrumando Mas Vou deixar aí Até Até eu enjoar dela Ou eu perder a paciência De tanto ficar arrumando A outra, né Como vocês viram Eu preguei ela todinha Né Com preguinhos Eu tenho preguinhos De sapateiro Que a gente usa Na montagem dos calçados Aí Usei os preguinhos Pra poder, né Prender a capa Aqui no sofá E aí, olha Mudou completamente, né A aparência do sofá Vou deixar ele assim Por enquanto A gente vai Eu espero que a gente Em breve Já inicie a obra Aqui da cozinha Que eu vou fazer A bancada Né Aqui da Da cozinha Vou fazer É A gente tava ainda decidindo Porque eu precisava fazer Só a pia, né Que é ali, ó Né E Mas a gente pensou E aí Acabamos decidindo Que nós vamos fazer tudo Nós vamos fazer a cozinha Inteira, né Já daqui, ó Que é da onde Inicia aqui, ó A A sala de jantar E cozinha, né Que é dali Pra lá Então nós vamos fazer Toda a bancada E vamos fazer também Os armários de cima Né Porque esses armários aqui Eles vão lá pra cima Pro apartamento da minha mãe A pia que eu tenho na cozinha Né Que eu tenho ali Onde era a cozinha Ela também vai lá pro apartamento Então Nós íamos fazer só a pia ali Porque eu preciso Da pia que nós temos Pra levar pra cozinha Lá de cima Mas É Nós optamos por Já fazer tudo Então a gente vai É Agora em janeiro Iniciar, né A obra aqui É uma coisa que vai demorar Pra ficar pronto, né Que a gente vai começar Mas a gente não sabe Quanto tempo Vamos demorar Pra terminar Mas Por enquanto Eu vou deixar o sofá Dessa forma Aí Porque ele já vai ter que ficar Nessa posição aqui Então eu já vou deixar assim Né E futuramente Quando nós formos dar o acabamento Aqui Na nossa sala Aí Eu vou É Reformar Esse sofá E vou É Transformar ele Num sofá de canto Com chese Do jeitinho Que eu havia projetado Pra fazer o meu sofá De alvenaria, né Então Vamos aproveitar A estrutura dele Né Que tá muito boa ainda E vamos fazer É Vamos modernizar ele Pra fazer meu sofá De canto aqui Mas por enquanto Ó Já caracterizou bem Aqui Né A sala Porque A sala Ela acaba ficando Descaracterizada Quando não se tem um sofá Né Então Mudou bastante Aqui a aparência Né Quem não conhece Ó Vai lá no canal Dos meninos ASK Nerds Eles bateram 800 inscritos Agora Né O canal tá crescendo Bem rápido Quem não conhece Vai lá conhecer É um canal De conteúdo Nerds Então Quem gosta Desse tipo De conteúdo Não deixa De ir lá Conhecer E se inscrever Não E aí ó Ficou assim Minha sala Né Ficou Bem bacana Eu gostei bastante Né Porque Cada coisinha Cada detalhezinho Já muda bastante Aqui O ambiente Da nossa casa Então Ficou bem legal Desse jeito E vamos manter Assim por enquanto Até as próximas obras Até as próximas mudanças Que teremos por aqui Então Eu vou ficando por aqui Agradecendo você Que me acompanhou Até aqui Se gostou do vídeo Não esquece De deixar seu like De se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que Todos os dias Às 18 horas Tem vídeo novo No canal E eu espero sempre Contar com a sua presença Se você quiser ser um patrocinador Do nosso trabalho Clique no valeu E faça a sua contribuição Muito obrigada Pela sua companhia E até o próximo vídeo